A família Scoppel tem origem vêneta, vem de uma das províncias da região do Vêneto, na Itália, em particular, é claro, de Belluno, da cidade de Seren del Grappa, que é onde pode-se encontrar o primeiro ramo da família Scoppel, o qual também se faz bastante presente na província de Treviso. E o significado da palavra Scoppel está ligado ao contexto dos bárbaros lombardos, isso mesmo, de fato, em 568, os lombardos tomaram Belluno vindos do frio, e continuaram em direção à planície, ocupando as terras de Vicenza e Verona. Eles ainda fortificaram Belluno, considerado um importante ponto de partida contra os bizantinos, que os ameaçavam do mar, e contra os francos que vinham do noroeste. Quando os lombardos dominaram, fizeram de Belluno a sua Skuldácea, que significava ser um local administrativo lombardo. Eles controlavam as várias aglomerações espalhadas pelo território, com base em assentamentos compostos por dez famílias em cada núcleo. A partir das Skuldáceas, nasce também o termo Scoppel, que hoje é uma palavra pertencente ao vocabulário da língua vêneta, a língua dos vênetos. Skoppel, em língua vêneta, significa formão, uma ferramenta em aço para trabalhar diversos materiais por corte e remoção. No entanto, há de se prestar atenção no verbo Skopelar, que significa socar ou esmurrar. É crível que a palavra advinda do modo da administração lombarda tenha carregado tal sentido por conta da agressividade dos bárbaros em batalha. Ainda na Idade Média, denota-se que a variação Skoppel começa a surgir no momento em que a língua vêneta falada em Beluno está se desenvolvendo com sua base latina, mas com fortes influências germânicas, ao ponto de se criar a casa dos Skoppel, ou seja, a própria família Skoppel de origem germânica. Os Skoppel foram importantes para a fortificação de Beluno em administração lombarda. Foi construído no lado norte da província, em posição avançada para uma base romana, um primeiro castelo rudimentar, talvez um simples bastião, conhecido precisamente no uso lombardo, Dom Joni o Mota. Esses nomes permaneceram um para indicar o dono do castelo, o de portão, os Dom Joni, e outro para o local ao redor, que hoje se encontra uma pequena praça. Segundo os historiadores, neste período a vida civil parece encontrar um certo equilíbrio. A romanização e a conversão ao catolicismo permitem mesmo em Beluno uma fácil convivência e a interpenetração das duas populações. Os muitos testemunhos da longa permanência lombarda em Beluno ficaram na toponímia, por exemplo, como o nome Farra, na língua e nos achados arqueológicos. Parece certo que Beluno, com as cidades vizinhas do Friu, resistiu por muito tempo à invasão dos francos ao lado dos duques lombardos, antes de aceitar a soberania de Carlos Magno. Os francos, para enfraquecer os ducados, que eram muito fortes e muito extensos também, dividiram o território em condados e fronteiras e confiaram mais nos bispos do que nos nobres muito poderosos. O primeiro conde bispo investido de poder sobre as posses da igreja de Beluno foi um certo aimone em 882. A partir disso, o poder lombardo começa a declinar. Alguns anos depois, até a entrega espontânea à República de Veneza, em 1404, Beluno sofreu contínuas invasões de cidades vizinhas ou de potências estrangeiras. Exelino da Romano, de Treviso, os Escalidere, de Verona, os da Carrara, de Pádua, e os Visconti. Nessa situação de altos e baixos políticos, o governo local tornou-se instável e, após isso, começa então a integrar a Sereníssima República de Veneza. Porém, diversas famílias dos velhos tempos restaram, como a família Skopel, que ainda hoje, em Beluno, particularmente em Seren del Grappa, tem muita importância política. Essa é a família da Larissa Pasqualotto Skopel e do Pietro Marlon Pasqualotto Skopel. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações. Caso você queira um vídeo como esse a respeito apenas da sua família, você consegue acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo ou nos primeiros comentários do vídeo e vai lá no site do Lenguamari e faz a sua requisição. Vrengrasionamuchistro.com Itzai 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 Itzai